Uma mãe costumava postar fotos de seu filho em seu Instagram, mas o que ela não esperava era que isso fosse acontecer. Confira, mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A internet tornou-se o meio de comunicação mais usado nos últimos tempos. É utilizada para lazer, compras e informações e o número de pessoas conectadas todos os dias alcança índices significativos. Porém, tudo que tem um lado positivo também tem um negativo. Tudo teve início quando uma mãe começou a postar fotos do seu pequeno bebê, chamado Brody, que havia nascido com um palato fendido, uma condição congênita que causa uma fissura labial e, por isso, ele era muito discriminado. Sarah Ehler não se importava com os comentários maldosos que recebia na internet. Ela apenas ignorava e por muito tempo continuou postando as imagens do bebê. Porém, com o passar do tempo, ela começou a sentir o peso da maldade das pessoas e se entristeceu com isso. Uma noite, ela desabafou com seu marido Chris, que, por mais que tentasse ser forte, não conseguia entender por que as pessoas eram tão ruins e comentavam coisas horríveis a respeito de seu filho. O menino não tinha culpa de ter nascido daquele jeito e era só um bebê inocente. Desolada, Sarah chorou muito e disse que havia perdido a esperança na humanidade. Mas quando ela pensou que tudo estava perdido, a vida mostrou que, apesar de existirem no mundo pessoas ruins, também há pessoas boas. Ainda havia esperança para a humanidade. Um doador anônimo deu a ela um cheque com um bilhete que dizia para a operação do seu lindo bebê. Naquele momento, Sarah caiu em lágrimas e sentiu que havia esperança de um futuro melhor para seu filho. Tão pequeno e discriminado, sua fé havia sido restabelecida. Sarah, então, continuou com as postagens em seu Instagram, colocando foto do pós-operatório do pequeno bebê que passou por cirurgia para iniciar a correção do seu problema. Ela conta que a felicidade que sentiu não tem como ser expressada em palavras. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.